Ah, finalmente te encontrei! Tá fazendo o que na sala da diretora? Fala baixo, Gabi! Eu tô preparando essa belezinha aqui. Amiga, deve tá uma delícia! Me dá um pedaço! Não dá, Gabi! Eu tô fazendo esse bolo pra Camila com Milona comer! Poxa, Raíssa! Eu sou a sua R7 número 1 e você tá aí fazendo bolo pra Camila com Milona? Ai, não é um bolo de verdade, Gabi! É um esponja com chantilly pra troslar a galera da escola! Amiga, então o episódio de hoje é da série de troslagem? Exatamente! Ei, público super jovem! Se vocês também gostam da série de troslagem e querem mais vídeos assim, deixem um like no episódio de hoje! Amiga, eu tô muito curiosa pra ver a reação da Camila com Milona comendo esse bolo de esponja! Eu também! Mas primeiro eu vou translar outra pessoa! Quem? O Daniel! Mas... Mas, Raíssa, o Daniel... Amiga, ele não merece isso! Ai, amiga, ele a gente... Amiga, não fez isso! Volta aqui! Atenção, mamães e papais! Chegou a loja online da Lucas Tum com muitos produtos legais! O site é lojalucastum.com.br e já tá bombando! Aqui, você encontra muitos produtos do Lucas Neto e os aventureiros e você nem precisa sair de casa para comprar! Que beleza! Não gasta gasolina! Nesse site também tem produtos da Gi, hein? Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Nossa, Raíssa! Esse bolo tá com uma cara muito boa! Sim, Mil! O sabor tá melhor ainda, porque fui eu que fiz! Será que eu posso pegar um pedacinho só pra experimentar? É... Com uma condição! Qual? Eu quero que você imite um macaco! O quê? É, Daniel! Vai, imita um macaco que eu te dou o bolo inteiro! Tá, né? Eu vou imitar, mas você não vai contar pra ninguém! Senão você vai estragar minha reputação de galã aqui nessa escola, hein? Tá ótimo, Daniel! Raíssa, você tá gravando isso? Claro! E eu acabei de postar no site da escola! Mas eu disse pra você não contar pra ninguém! Ué, eu não contei! Eu só postei! Toma aqui o seu bolo! Bom, pelo menos uma notícia boa! Que horror! Isso não é bolo de verdade! Como diria o Lucas, trosnei! Se deu mal, honey! Ela me trouxelou duas vezes seguidas! Oi, Daniel! Oi, Gabi! O que você quer? Ih, calma! Só quero te ajudar a limpar essa sujeira no seu rosto! Ah, valeu! Tem uma toalha aí? Na verdade, não! Eu posso te ajudar com um beijinho! É melhor uma toalha mesmo! Se fosse a Camila comilona, você deixava, né? Olha o bolo! Pode vir! Promoção! Pode comer que é de graça! A sua hora do recreio vai ficar muito mais saborosa! Bolo? É de graça mesmo, Raíssa? Sim! O que você tá aprontando, hein? Quê? Como assim? Ué, você é a Raíssa Profissa! Nunca ia dar nada de graça pra alguém! É... É que eu tô querendo mudar! Sério? Poxa, que legal, Raíssa! Ah, então tá! Quem sabe agora a gente pode ser amiga, né? Claro! E eu vou agradecer muito por essa oportunidade! Ai, me dá um abraço! E aí, garota? Vai querer o bolo ou não? Quer dizer... É... E aí, amiga? Vai querer o meu bolo? Bom, se é de graça, então eu vou querer 10 bolos! Acho que um vai ser o suficiente! Toma, pode comer! Isso é uma esponja, Raíssa! Você me traslou! Mais uma cliente insatisfeita! A loja de bolos da Raíssa Profissa é um sucesso! Eu sabia que tinha alguma coisa aí! E eu ainda te abracei! Eca, que nojo! Aceita que dói menos, queridinha! Você foi traslada pela Raíssa Profissa! Oi, espião! Você gosta de bolo? Claro, né? Quem não gosta de bolo? Então, a Raíssa abriu uma loja de bolo e tá distribuindo de graça lá no pátio! De graça? Opa, opa! Obrigado pela informação! Prontinho! Você vai se arrepender de ter me traslado! Raíssa Profissa perdeu! Virou a salsicha! Olha o bolo! Prontinho! Pode comer que é de graça! Sua hora do recreio vai ficar muito mais saborosa! Oi, Raíssinha! Oi, espião! Camila disse que você tem bolo e... De graça! Bolo? Eu? Sim! Eu quero bolo! Sabe o que acontece? É que eu lembrei agora... A minha loja de bolo fechou! Ai, que pena! Eu não vou poder te ajudar! Raíssa Profissa! Se você não me der bolo, eu vou contar tudo pra diretora! Não, pra diretora não! Então me dá bolo! Ai, tá bom! Os violões dão bolo! Ótimo! E pra aproveitar, eu vou levar um pra diretora também! Eu vou querer... Deixa eu ver... Acho que esse daqui! Isso deve estar uma delícia! A Camila falou muito bem da loja de bolos da Raíssa! Então, vocês vão adorar! Ai, espião! Obrigado por ter lembrado de mim! Vamos comer! Isso tá horrível! Eca! Esse é o pior bolo que eu já comi... Da minha vida! Bom, o bolo devia estar fora da validade, né? Raíssa! Espião! Como você me deixou comer esse bolo horrível? Eu não sabia, diretora! Desculpa! A Camila falou muito bem do bolo! Chame essa garota... Agora! É pra já, diretora! Parece uma esponja! Você assistiu o Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Ê, 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 ê! Aqui, você pode viver o seu sonho! Tum! 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 Tum!